É muito importante essa integração, ainda ontem eu falava numa reunião no governo do estado, que aqui realmente é uma integração diferenciada. Nós somos diferentes de outras fronteiras, mas o importante é registrar já esse trabalho que nós estamos começando, integrado com o intendente Marne, e parabenizar ele por essa obra. E agradecer, que é muito importante para essa vitalização do Parque Internacional, que é um marco, que é algo que representa essa integração, a nossa história, e está aqui. Então o Marne está de parabéns, vai ser nosso parceiro em várias iniciativas, e numa parceria importante também do turismo. Hoje nós somos o segundo destino turístico do estado do Rio Grande do Sul, só perdemos para Gramado e Canela, mas com um grande investimento e na profissionalização do turismo, que nós estamos investindo como Ribeira, e essas ações integradas, com certeza nós estaremos disputando o primeiro lugar no nosso estado, na vida de turistas para a nossa cidade. Estamos de parabéns, a obra maravilhosa, bonita, vamos organizar agora uma inauguração com autoridades do Uruguai, autoridades do nosso estado, e talvez autoridades federais no Brasil, pessoas que decidem o nosso destino e não sabem como nós vivemos. Isso é o mais importante. Já estamos buscando algumas soluções caseiras para os nossos problemas de fronteiras, que eles não sabem como a gente vive, problemas que acontecem em Ribeira, como em livramento, e as pessoas têm dificuldade. Eu acho que esse aqui é o primeiro passo que a gente consiga resolver e chamar a atenção das autoridades, tanto do Uruguai como do Brasil, que decidem os nossos destinos em uma sala tão distante daqui e não conhecem a nossa realidade.